Totó, Taborda, Munhez, ok? Aqui? Esse aqui. Aqui, ó, o Durmiliano, Jaime e Fabinho. Ó, Jaime e Fabinho, o lateral não vai jogar, vocês vão marcar o lateral. Durmiliano, você vai ficar entre o centroavante e o quarto zagueiro, vai fazer aqui. Os dois meias aqui vão marcar os dois volantes, vão deixar sem sair, porque eles vão ter que rachar essa bola, vão ter que estourar. Um meia vem aqui, o Totó está no meia e em função do outro meia, o próximo, um lateral da direita ou da esquerda, em função de onde ele estiver, vai nele e os outros três zagueiros vão marcar os dois atacantes, tendo uma sobra aqui, tá bom? Então nós vamos tentar fazer isso. Bola de pé em pé, Alas, vocês, Alas, pelo amor de Deus, essa bola vai chegar para vocês. Eu quero o Alas abrindo, jogando sanfona, abrindo, abrindo para os nossos meias pegarem as bolas. Eu sei que fosse futebol, mas acho que vai ser um concerto de música. Abre, faz joguinho curto, faz joguinho curto. Não precisa nós usar, elas estão querendo meter bola longa. Só estou com uma dúvida, só estou com uma dúvida. A gente joga de azul. Jogando sanfona. Cadê a rachinha? Cadê a rachinha? Vamo, 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 vamo. Diz aqui ó, disculpa. Vamo, não wifeku. Vamo, vamo. Invenesceram o sucesso de clou.